Elias, aqui em Balneário Arroio do Silva não é diferente. Trânsito parado, trânsito tranquilo, trânsito muito baixo mesmo, como você pode ver, os carros passando em pouco número e as pessoas também em um número muito baixo aqui em Balneário Arroio do Silva. Claro, os comércios estão fechados, como o decreto menciona e também determina para que isso aconteça. Lembrando, mais sete dias é revogado o decreto do governador Carlos Moisés em relação às pessoas ficarem em casa e também ao comércio ficar fechado. Aqui em Arroio do Silva, como você pode ver, comércio parado, os carros tranquilos, as pessoas tranquilas, o movimento baixo e isso segue durante alguns dias ainda, Elias, e é tudo com você. Obrigado.